Aquele inodos Poder ser, eu também usava Pera, sei nada, eu não sou bozo Tá bom, não acredito então O que que eu to falando? Então Eu nunca consigo Devagar Pare de Fazer spam, você vai ser arquitado Que que eu não cara? Chupa Chupa viu, viu? Não faz pra fazer spam Falar a mesma coisa várias vezes É tipo Fica T barriga, T pra cima Enter, T pra cima, Enter, T pra cima Enter T pra eles tu vai ser Kikato Mas permanente? Não Só vai ser disponibilizado do céu Depois tu volta Ninguém tá meio Kikano Ninguém tá meio Kikano Eu gosto Agora tem o Kikano Eu gosto, agora tem o Kard Como você sabe que é 364 Viste Viste Que ele chega na metade Meu Deus, eu enchi um Paulo no ar Sem maçanha no Wii Jogadores Jogadores VIP Podem entrar em sala cheia Olha legal Compra VIP Apenas 7 reais Nossa Quem dera Quem dera se fosse Quem dera se fosse O IP25 O cara fez o IP Quem sabe que ele é César? Deixa eu entrar Quem sabe que ele é César? Quem sabe que ele é César? Viarra macho Viarra macho Ninguém sabeu Eu não tenho macho então não adianta Quem joga crossfire Me passa esse server ai que tu tá jogando Eu perdi o meu que eu tinha Bom O que eu tô jogando mania? É Me passa, eu perdi ele Tive que reiniciar meu Minecraft Mas você não é o dono Mas eu perdi Eu perdi O IP Cara eu sei que você é meu dono Cara eu sei que você é meu dono